Estamos aqui em Hora do Smurf 12 E estamos aqui com... Bowser Jr, que eu falei pra vocês Você falou que ele ia chegar na terça Eu não falei terça, eu falei segunda, não foi? Não foi pessoal? Eu falei segunda Não foi? Você falou terça, segunda, terça, segunda Terça, segunda, terça, segunda Quarta Para Eu só vou estar aqui na Bowser, Sanya Isso é verdade Aqui é a hora do Smurf 12 Será que é o 12 mesmo? Mas tá bom Você falou que era terça Eu falei que era segunda, que coisa? Eu falei que era terça mesmo E o Roy Copa também está aqui Só não sei onde ele está Ele não está ali, vamos procurar Tem uma coisa real ali Eu já ia olhar mas Vocês não podem... Sumiu Sumiu, não está mais lá Eu vou ver de novo Eu só quero saber cadê o Roy Copa Viu o Roy Copa Tod? Eu não vi não Ele não viu Olha que é a minha cama A minha é aquela ali Nada na minha Toda hora Quase Quase Cadê o Roy Copa pessoal? Vou ouvir depois Ele vai vir A voz dele é Parecida com a do Ares Só que não Eu vou pirra A força A-A-Ting A-O-Ting A-U-Ting A-U-Ting A-O-Ting A-A-Ting A-Ting 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 Não fale sobre... como você era antes de vir pra cá. Assim mesmo. O meu óculos não tem coisas pra apoiar. Me solta. Com essa varinha você faz qualquer coisa, né? Esse é o balsajão. Eles já sabem. Nós estamos filmando uns 2 minutos e 47 segundos. É isso mesmo. Eu sou muito bem matemática. Balsajão, quando é 2 mais 2? Se vocês quiserem, há no trono do Paparão, vem cá. Ele sempre foi muito bem português. Que doido. Onde está o papai Noel? É o carro, papai Noel. Estamos à frente. Vai ter um especial de Natal, hein? Só guarde.